Gostaria de saber, a DI vai restabelecer o cálculo de 80% para aposentadoria especial? Ou seja, a questão é, a DI meia 309, sendo procedente, qual é a forma do cálculo que vai ser? Vai ser a forma do cálculo que vigorava antes da reforma? Não, não, Antônio. Vai ser, se a DI for considerada, ela vai considerar a forma do cálculo de 100%, 100% do salário de benefício, tá? Por quê? Por que esse aspecto está sendo discutido? A aposentadoria especial, a regra, a reforma da providência, ela fez uma distinção. Aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho, a forma do cálculo é essa aqui, 100% do salário de benefício. Por quê? Porque a pessoa sofreu um acidente, então há uma distinção. Para quem se aposenta normal, na regra de 86 pontos, ou vai se aposentar na regra nova, que é de 60 anos e 25 de trabalho, a forma do cálculo é exatamente o quê? A forma do cálculo é a forma cruel, desumana e terrível, essa de pegar 60% mais 2% para cada ano que você trabalhou, acima de 20% no caso dos homens, acima de 15% no caso da mulher. Ou seja, você tem que trabalhar 40 anos para conseguir ter 100% do salário de benefício. Legal? Pegou? Então o que acontece? O que estão dizendo? Estão dizendo o seguinte, não, vai valer a melhor regra. Qual é a melhor regra que tem hoje? É essa aqui, 100% do salário de benefício. Então, se a DIMM é a 309, se ela derrubar, considerar a idade mínima improcedente, o que vai valer não é a regra dos 80 melhores salários. A regra que vai valer é a regra do 100% do salário de benefício, que já é muito bom, que já mudou bastante, que já salva para caramba, já altera para caramba, já garante um pouquinho mais de razoabilidade. Porque permite a você, permite a você corrigir, fazer com que o seu salário de benefício seja próximo à sua remuneração. Desde que, claro, você faça um diagnóstico, você faça um planejamento. O que é o diagnóstico? É você verificar o quanto você está distante. Isso é um diagnóstico. Saber, pô, eu estou com 20 ou 25, estou com 18, estou com 10. Mas aí em cima disso você tem alternativas para fazer contribuições à parte, para você fazer uma jogada, para você poder jogar o seu salário de benefício para igual a sua remuneração. Então você veja que essa regra aqui, ela possibilita você se organizar e conseguir melhorar a sua aposentadoria, o valor da sua aposentadoria. Agora, essa outra regra aqui não. Ela é cruel, desumano e terrível, porque ela força você a trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos. Ela te joga para um funil que não tem como você escapar. Você entra ali e aquilo vai rasgando. Agora, aqui não. Aqui altera. Ou se a DIME A309 for considerada procedente, ela ressalta, ela resguarda isso. Por que não vai voltar nas 80 melhores contribuições? Porque aquela regra foi tirada fora. Então quando a gente fala que existe a inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade é relacionada principalmente à questão da idade. Aqui que o bicho vai pegar. Em relação ao cálculo, em relação à conversão, pode ser que eles não considerem inconstitucional. Pode ser que eles considerem em partes inconstitucional. Mas uma coisa é certa, agora na justiça já está, em alguns casos, derrubando a forma do cálculo e colocando a forma do cálculo melhor que existe hoje. Qual é a melhor que existe hoje? 100% do salário de benefício. Beleza, Antônio? Muito boa a sua pergunta que permitiu fazer esse esclarecimento. E se você está chegando agora aqui no canal, vou pedir que você se inscreva no canal. É muito importante você nos acompanhar para receber informações que vão ajudar você a tomar as melhores decisões. Vão ajudar você a ter melhor compreensão, para você não ficar por fora, para você ficar por dentro daquilo que está acontecendo. E muito te afeta, que são as demandas previdenciárias. E a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Gostou desse conteúdo? Então, eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que se você ficou com dúvida e quer saber mais a respeito, tem aqui acima os dois números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar os links das nossas petições e dos nossos e-books, principalmente a das quatro batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo. Tchau. E aí 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 Obrigado.